O inventário está pronto. O que fazer agora? Como sabemos, o inventário é um procedimento cheio de detalhes na hora de fazê-lo. Tanto no cartório extrajudicial como lá no fórum, conforme já falei pra vocês aqui no meu canal. Com a finalização do inventário, os herdeiros já estão com a escritura de inventário, que é o documento recebido pelo cartório de notas, quando é feito extrajudicialmente esse inventário. Ou o formal de partilha, quando o inventário é feito judicialmente. E agora, o que fazer? Pessoal, mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos inéditos e sem juridiquês. Eu sou João Freitas, advogado e colunista jurídico. Sejam bem-vindos ao Papo Rápido dessa semana. O nosso tema fala sobre o que fazer depois do término do inventário. Mas antes de explicar isso pra vocês, eu preciso trazer algumas situações que podem ocorrer durante o inventário e acabam se mantendo depois que ele ficou pronto. Um problema que pode ocorrer é você precisar pagar os gastos do inventário ou até mesmo as despesas com esse procedimento e esses herdeiros não terem o dinheiro. O que fazer? Bom, neste caso, é possível alugar o imóvel que estiver em inventário para ajudar nas despesas durante e também depois do inventário, como por exemplo, caso os herdeiros não consigam vender de imediato o imóvel. O inventariante que é nomeado será responsável pela administração dos bens deixados pelo falecido. Portanto, será ele o responsável por esse contrato de locação para que, com o fruto desse aluguel, pague condomínio, IPTU e até mesmo a manutenção do referido imóvel. Essa situação pode ocorrer durante o processo de inventário e também se perdurar até a sua venda ou não. Agora, será que também é possível vender esse imóvel durante o inventário? Pessoal, essa hipótese ocorre quando o imóvel já tinha, por exemplo, dívidas de IPTU e condomínio. Neste caso, os herdeiros poderão pedir ao juiz, no caso somente do inventário judicial, a expedição de alvará para a venda do imóvel. Todavia, o valor da venda deverá ser depositado em conta judicial do próprio inventário. E antes de terminar o inventário, qualquer herdeiro pode residir no imóvel que faz parte da partilha desse inventário? Sim, pessoal, desde que haja concordância de todos os herdeiros. Mas, neste caso, aquele que utilizar o imóvel deverá assumir as despesas com o IPTU e condomínio, além do pagamento do aluguel proporcional aos outros herdeiros até a sua venda, o que pode ocorrer também depois do inventário. Bom, agora vamos à resposta do nosso tema de hoje. O que fazer depois de terminar esse inventário? Quando o inventário estiver finalizado, ele inclui imóveis e o patrimônio que foi dividido entre todos os herdeiros, e com o documento em mãos, que seria a escritura de inventário ou formal de partilha, os herdeiros deverão averbar na matrícula do respectivo imóvel a sucessão feita no inventário diretamente no cartório de registro de imóveis, para passar o imóvel que estava em nome do falecido para o nome dos herdeiros. Neste cartório é pago um valor para o devido registro da alteração na matrícula do imóvel, mediante uma tabela progressiva de acordo com o valor da propriedade que tem alteração de estado para estado. Se tiver também bens móveis, como por exemplo um veículo, o documento deverá ser entregue diretamente no DETRAN para devida anotação, que no caso será a transferência de titularidade do veículo. Também se tiver saldo em conta corrente, aplicação ou poupança, os herdeiros deverão comparecer na competente agência bancária munidos do documento de inventário finalizado para levantar os valores financeiros lá depositados. Enfim, temos algumas possibilidades durante o inventário que poderão repercutir após o seu término. Portanto, procure um advogado da sua confiança e especialista em direito de família para tirar as suas dúvidas. Boa sorte! Gostou do vídeo? Você sabe que aqui no meu canal Sem Juridiquês o direito é apresentado de forma simples, fácil e com um objetivo informativo. Para continuar com esse trabalho, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado em primeira mão dos meus vídeos, além de compartilhar com seus amigos, sua família e deixar aqui o seu like. Até a próxima!